Olá, boa tarde. No ar, uma lembrança. Mamonas, um fenômeno brasileiro. Há um ano, num domingo como este, eles nos deram adeus, mas na verdade nunca partiram. Se eles estivessem aqui hoje, a gente imagina logo. Iam chegar com aquelas roupas engraçadas, fazendo logo um monte de bobagem, cantando piada, cantando até palavrão. Uma loucura. Será que alguém esquece? Réveillon do Faustão. Eles anunciavam um ano de mais loucuras. 96 devia ser muito melhor para eles. Tinha que ser melhor ainda. O fenômeno Mamonas apareceu em julho de 95. Em dezembro, já estourava todas as paradas de sucesso. Alguém esquece. Mina. Teus cabelos, é da hora. Teu corpão, violão. Quem sabe dessa música? Eu não me sabe. As namoradas abrem o coração. São umas perguntas difíceis, viu? Eu lembro do Dinho como um anjinho, como uma estrelinha que passou por aqui. E a família, então? Não entecia. Eu acho que essa dor não passa nunca, não. A sobrinha do Dinho nasceu. Mas ela é linda. Muito mais do que linda. Very, very beautiful. Você me deixa a doidão. Quanta história. Um ano depois, o fenômeno Mamonas ainda tem muita história para contar. Comita, tu é bom. Que pena, que dá dor nas costas. Cometas ou estrelas? Cometas que passam. Estrelas que ficam. Eles apareceram e foram embora tão de repente. Mas a saudade já tem um ano. Os fãs foram correndo catar lembranças. Até pedaços do avião que caiu na serra. A roupa e o tênis do último show. E a Brasília Amarela foi sorteada. A vida deles virou dois meses, virou álbum de figurinhas. Eles ganharam uma praça com um monumento à altura. Eles também têm vídeo, um CD-ROM. E agora, vem aí um filme para as férias. Estrelas ou cometas? Lua nua em Guarulhos. No velho bar, eles agitam a noite. É a fidelidade. Alta fidelidade de outra banda. Mamonas e Guarulhos, e todo mundo tem que lembrar. A cidade do aeroporto deixou o Brasil embarcar na carona daquela Brasília Amarela. A Brasília Amarela. Não importa as abenças. Os garotos tinham pressa, foram longe. Já, 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 já vai! Minas, seus cabelos é da hora. Seu corpo é um violão. Meu docinho de coco. Tá me deixando louco. Minha Brasília Amarela. Tá me posta na beça. Pra não que a gente se amar. Pela de um discante. Foi uma obra cheia de surpresas. Em sete meses, eles fizeram 170 shows. Eram três, quatro shows por dia. Gravaram um único disco. Mas como venderam. Um fenômeno. E eles continuam surpreendendo. Depois da tragédia, o CD dos Mamonas já vendeu 700 mil cópias em todo o Brasil. Até agora, o disco vendeu 2 milhões e 500 mil cópias. Um recorde do rock brasileiro. Antes deles, só o RPM tinha vendido tanto. O que eu disse, meu amor? Eu era. Alguém esquece um fenômeno? Que seja um nome, uma palavra, um refrão. O que ele deixa doidão? Muito tolarelo, né? Na ponta da língua, eles deram corda naquela criança que muita gente gosta de ser. Se eles estivessem aqui, a Brasília Amarela tinha ido pra onde? Eles iam atravessar o Atlântico. Iam levar o Vira para Portugal. Mas pegaram um jato. Viraram estrelas ou cometas. Cometa a alegria. Mamonas assassinas. Vieram para matar o Vira. Os adultos estranharam no começo. Mas depois, acharam graça a senhora. Era tudo brincadeira. Mais do que música. Mais do que rock. Jorrava a alegria. Me amarrava ver a apresentação deles. Eu gostava muito das músicas deles. Eu cantava as músicas deles também, né? A roda, roda vira, soltada vem. Passava na bolo e danava com ninguém. Mina, seus cabelos é da hora. Seu corpo é um violão. Meu docinho de coco tá me deixando louco. A gente viu. Tinha brincadeira, loucura. Mas era coisa séria. Até na opinião dos críticos. Era uma vez uma banda diferente. Irreverente. Meio saliente. Um fenômeno. A gente ainda não apresentou. Mas precisa apresentar? Um, dois, três, quatro, cinco. Meu nome é Jim. Sou vocalista e cantor da banda também. Sou Sérgio Reoli. Chega muito perto que eu sou tímido, eu tenho certeza. Oi, eu sou o Júlio Raseck, sou tecladista. Meu nome é Samuel Reoli. Eu toco baixo. Bento Rinoto, guitarrista. Alguém me esquece. Ele era um garoto brincalhão, tava sempre na rua brincando com o pessoal, né? Ele sempre brincava com a gente, jogava videogame com ele e tudo. Um ano depois, procuramos os amigos, as famílias em Guarulhos. Achamos logo a primeira pista. Na casa nova, os fãs também procuram os pais do vocalista todo dia. Nós recebemos cerca de cinco mil cartas durante esse tempo todo. A gente é normal até o fim da vida, mas eu achei que eles esqueciam. Até tem cobrado de mim, porque eu falei numa reportagem que eles esqueceram. Um afanço enorme que não ia esquecer nunca. Consolam seu Ildebrando e Dona Célia. E eles juntam força. Tentam na justiça uma indenização. Dinho deixou muita saudade e um pouco de conforto. O Dinho, na verdade, teve pouco tempo pra curtir essa casa. A família mudou pra cá em dezembro de 95, só dois meses antes do acidente. Era uma época em que ele passava a maior parte do tempo fazendo shows, viajando pelo Brasil. Nas poucas noites em que dormia em casa, Alexander, que é o verdadeiro nome do Dinho, ocupava esse quarto, que agora ficou pra uma pessoa muito especial da família. Agora, Alexandra é que é a alegria da família. Muito caro, meu irmão. E quando ela crescer, o que você vai contar pra ela sobre o seu irmão, sobre o Dinho? Vou contar tudo, tudo. Como é que você pretende explicar pra ela quem era o Dinho? Ah, era o tio maravilhoso que ela teve, que conheceu ela primeiro que eu. Que brincou com ela antes que eu. E que ela tem que lembrar dele com muito carinho, porque se ele estivesse aqui, ele ia encher ela de beijo, ia agarrar ela. Ia amar ela que nem a gente ama. Ela vai amar ela que nem a gente ama. Por que que você disse que ele conheceu ela antes? Porque ela veio do céu, ele tá lá. Então ele cuidou dela lá pra mim. Dá saudade. Eles tão tudo cuidando da gente. Tão tudo lá, olhando a gente. E o Dinho tá me achando uma bobona agora. Deve tá rindo da minha cara. Ídolos Deixam História. Aventura, romance, mistério. Mais mamonas a seguir. Fazendo um ano. Dois de março de 96. Já era tarde da noite. Noite de sábado. De manhã cedo aquela notícia acordou o Brasil. Foi um domingo triste. Não era brincadeira. Era trágico. Eu não acreditei. Eu achei que era brincadeira, né? Eu não consigo acreditar ainda. A impressão que eu tinha é que ele viu sair do avião, assim, de capinha, aparecer, ó. Cheguei, não aconteceu nada. Mas aconteceu. Depois daquele show em Brasília. Que show! No dia seguinte, domingo, eles iam para Português. Depois do show em Brasília, eles foram correndo para casa. Um jato. Em vez de pousar no aeroporto de Guarulhos, o avião arremeteu, ganhou altura, virou à esquerda e bateu na terra da catarela. As famílias ficaram esperando. Os meninos iam dormir em casa naquela noite. Eles não chegaram. Em Guarulhos, com certeza, eles viraram estrelas. Não foram só cometas. Todos eles viveram e morreram em Guarulhos. Dinho foi para Guarulhos com cinco meses. A família fugia da terra seca de Irecê, a terra do feijão na Bahia. Dinho cresceu e agitou o bairro operário. Aprendeu a imitar a graça dos imigrantes. Guarulhos com muito fogo na bacurinha, vou ver o pessoal aqui. Guarulhos com muito fogo na bacurinha, vou ver o pessoal aqui. Guarulhos com muito fogo na bacurinha, vou ver o pessoal aqui. Guarulhos já não é mais o que era depois do Dinho, depois deles, depois daquele show. No domingo de manhã, a confirmação. A repórter Eleonora Pascual acompanhou tudo. Fomos os primeiros a chegar no local do acidente. O que vimos era chocante. Havia destroços do avião e parte de corpos por todos os lados. Foi penoso identificar os corpos, resgatar os ídolos. Os bombeiros e agentes do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar tiveram que cortar as árvores para que um helicóptero pudesse hissar os corpos. Um a um, eles foram levados até uma pedreira próxima de onde seriam transportados para o Instituto Médico Legal. Vocês estão indo lá para Minas? Aí eu passo pela pedreira assim, né? E vejo aquele lugar onde eles foram socorridos. Na praça construída em homenagem aos meninos de Guarulhos, outros meninos preferem prolongar os bons tempos. Bons tempos aqui. Eles que acabam aqui mesmo. Aqui nessa praça onde nós estamos agora? É, antes de ser uma praça. Antes da praça. Antes da fama. Dinho escondia o rosto. Mas ele já revelava o que ia aprontar. Dinho e o parceiro da grama de rock. Antes da utopia. O último a chegar na banda utopia foi o Dinho. O primeiro foi o Bento. Solo na guitarra. Banda utopia. Utopia era um sonho. Os garotos de Guarulhos eram diferentes, mas queriam ser iguaizinhos aos roqueiros de outras bandas. Será que podemos aqui dizer que a vida está por acontecer? Será que partimos do começo pro fim? Ou que partimos de um fim? Ou que o começo é assim? Parece que ontem eu vi na televisão uma pessoa dizendo que situação... Em compensação, um ano depois, quantas bandas não querem ser iguaizinhas a eles? Em Guarulhos, encontramos uma banda no palco. No mesmo lugar, outros mamonas viraram show. No mesmo lugar, outras vozes, outros garotos. Faz o mesmo tom. Eles sabem que substituir o Dinho e companhia não teriam nem cabimento. Mas imitar os mamonas é até uma forma simpática de manter vivo que o grupo viva de melhor. A alegria e o debote. Essa alegria vai continuar sempre, a vida inteira. A vida inteira. Vai acompanhar todos que curtiram eles e com certeza vão curtir a vida inteira. Saudade do Bento, o da Bicarra, o japonês de cabelo enrolado. Bento, Samuel, Júlio, Sérgio, Dinho. Os rapazes da hora pra sempre no coração de Guarulhos. Aí, moçadinha. Vamos aí, pessoalzinho do sul. Só peguei meu cutback. Estou dizendo, mas nada é radical. Peguei meu tubo. Opa, levei caldo. Dinho tinha graça. E tinha a garagem pro ensaio de noite. Toda noite. Foram quase sete anos na utopia. A banda que queria ser igual às outras. Rock pauleira ou rock brincadeira. Eles enxergavam o sucesso de longe. Da utopia, eles caíram na real. A gente chegou num consenso e descobriu que a gente não sabia fazer outra coisa. A gente fez estragar a música dos outros. E a gente resolveu estragar só as nossas. Eles viraram o Vira e viraram Mamonas. Vira, 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 vira. É assim? Maria, vê se larga de frescura. Eu vou no hospital amanhã. Vai só ficar esse tamborismo na feita. Mas não, 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 não. Que coisa suja. Tra-la-la-rui, eu falto na rainha. Passar a mão na pula, ainda é uma pula. Tra-la-rui. Com toda a malícia. Mas aí as crianças achavam mais graça na guerra de frutinhas. Aquela frutinha, a mesma, que agora está no meio da praça de Guarulhos. O Brasil todo, ele está vivo no coração de todo mundo, né? O jardineiro, um ano depois, conserva a praça dos Mamonas. Para as crianças brincarem, para as crianças lembrarem. Todo dia que eu venho aqui, eu lembrei isso. Você sente saudade de verdade, eu estou vendo que você está até emocionado a gente falar dele. Fica com saudade? O que você sente vontade de fazer? Também foi emocionante a despedida de Guarulhos, no dia do enterro. 100 mil pessoas. Aqui é um troféu que eles ganharam com a melhor dão da B5. Aquilo ali foi um troféu que nós ganhamos depois do acidente, nós ganhamos também numa homenagem que foi feita para eles. Cada vez que eu ando nesse quarto aqui, eu não aguento, a emoção é muito grande, né? Eu vejo as coisas que eram deles, né? E toca, assim, o coração da gente. A dor de seu Francisco e de dona Nena não passa. Também, eles perderam dois filhos de uma vez. Sérgio, baterista. Samuel, baixíssimo. Eles eram autênticos mesmo, em casa, em qualquer lugar. Faziam palestras, até o que foi? Faziam. Não era só no palco, era direto. Janaína é uma força que veio para ficar. Há um ano, a Fã visita sempre a família. Às vezes eu estava mal, era só eu olhar uma foto, uma música, uma coisa assim, que já era suficiente para mim me alegrar. Por que vocês resolveram manter as coisas deles dentro de casa? Eu acho que foi porque eles não tiveram o direito pronto. Então, eu acho que eu tenho que deixar por um... nem sei por quanto tempo. Enquanto o meu coração achar que eu devo manter assim, eu vou manter. O quarto arrumadinho, as coisas deles. Arrumadinho, porque eles não chegaram a ver assim, arrumadinho, né? Quando aconteceu o acidente, estava em reforma aqui, então estava tudo completamente diferente. Não sei, eu que sou mãe, para mim, eu acho que eles estão viajando, que uma hora eles voltam. Sabe, eu não quero pôr na minha cabeça, que eu nunca mais vou ver meus filhos. É porque eles já adquiriram essas coisas com tanto sacrifício, né? Então, a gente acha que desfazer daquilo que eles conseguiram com tanto sacrifício não é legal, né? Na mesma rua onde moram os pais, Sérgio, o baterista, comprou esse terreno onde pretendia construir a casa dele. O imóvel fica bem na esquina dessa outra travessa, que recebeu o nome de Samuel Reis de Oliveira, o baixista. O que chama a atenção? Daqui é possível o local exato, onde há um ano, o avião que vinha de Brasília caiu, colocando fim à carreira dos Mamonas assassinos. Um ano depois do choque, a cidade do aeroporto é a cidade dos Mamonas. Cidade de encontros e despedidas. Cidade da saudade. Os fãs seguem o conselho da namorada. De interia, alegria. Fiquem alegres, dizia Valéria no dia da despedida. Valéria hoje recebe cartas de fãs, uns eternos fãs dos Mamonas. E Mirela, a primeira namorada, agora é cantora. Mais Mamonas daqui a pouco. Duas namoradas. Mirela foi a primeira. Valéria a última. Mirela antes do sucesso. Depois, Valéria entrou em cena. Rolou um creminha de briga, de ciúmes. Mamonas viraram romance. Aventura. Os meninos de Guarulhos, que cresceram vendo, vai vendo os aviões, queriam ter asas e voar. Os meninos de Guarulhos numa turnê no sul. Fôlego de atleta em Chapecó, Santa Catarina. Dinho bateu um bolão. Bento era fé em outros jogos. Jogo da velha, sou campeão. Super-heróis das super-bobagens na aventura pelo Brasil inteiro. A repórter Benck tentou na praia gaúcha. Fala sério aí pra gente. Sério, aí pra gente. Agora, gente. Aquela que tira, me tira o microfone. Aqui. Tu queria falar agora? Não, só pra atrapalhar você. Na turnê pelo Nordeste, o Walter Benck tentou. Os mamonas assassinos já venderam mais de um milhão e meio de discos em pouco mais de quatro meses. Mentira. Eles são considerados um fenômeno. Porque aqui no Brasil, poucos artistas novatos conseguiram essa marca em tão pouco tempo, né, Dinho? Em São Paulo, outro esforço de reportagem. É mesmo difícil falar sério com essa turma. Eles não param. Deram vários nós no cadastro do meu tênis e só falavam besteira. Já me passaram a mão na bunda e eu não comi ninguém. É uma coisa pessoal sua que você viveu? É uma coisa do pessoal. Ah, do pessoal. Todo mundo acabava tendo que entrar na deles. Eles ficavam muito à vontade na frente de uma câmera. É um nome hortifruti grangeiros. Acho que tem tudo. A boca está nisso também. Só perguntar o nome, assim, abóbora. Já chamaram a gente de abóbora selvagem, as do mato. Amora e suicida. Amora e suicida. Amora e suicida. Já chamaram de tudo. Menos mamoras assassinos. A vida virou um palco. E os meninos de Guarulhos conquistaram palcos de norte a sul do país. Aventura intensa. Perigosa. Aqueles meninos, vizinhos do aeroporto, queriam tanto voar. Tinham facinho. Brincavam com os aviões. No Paraná, debocharam de uma pane. Secaram as roupas nas turbinas em pleno aeroporto de Curitiba. Em Cumbica mesmo, Dinho inventava perigos. Zombava dos destinos. Esse avião quase caiu na selva amazônica. Porque quebrou o radar. Tem uma boa e uma má notícia pra você que vai voar com a gente, Caminamé. Qual que você quer primeiro? Você é o Dinho do Namor? Eu era. A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. E o combustível não tá passando do lado do reservatório pra pro tanque. Quebrou de novo. Naquela hora, Júlio brincou ou falou sério com o Dinho? Essa noite eu sou em um negócio assim, parecia que o avião cair, eu não sei. O Júlio era o pessoal que tinha essas visões, esses sonhos? Ele acostumava a ter sonhos e, às vezes, até ele passava em determinados lugares e já achava que tinha passado por ali, há algum tempo. Eu já passei por aqui, eu conheço esse lugar. O senhor lembra de alguma coisa que ele tenha falado? Foi uma viagem que nós fizemos pra Itu, Salto de Itu. Então, nós íamos passando e ele falou, é por aqui, há algum tempo. Esse lugar é muito bonito. E nós nunca tínhamos passado por ali. Foi a primeira vez. Isso desde pequeno, desde jovem? Desde pequeno. Um ano depois, o pai do Júlio e a irmã mais nova confirmam o poder do tecladista. Ex-catequista que escondeu da família aquele pressentimento, logo na véspera da última viagem. Se vocês estivessem sabendo dessa visão, que ele até deixou gravado, vocês teriam deixado ele viajar? Não, quer dizer, talvez fizéssemos de tudo pra não, pra que ele não fosse, né? E aquela expressão que ele faz na fita, ele fala, ele tá falando sério, até coça a cabeça, né? Exato. Aquele era um caguete que ele tinha quando ele ficava nervoso com algum problema, ele sempre coçava noco. Ele ficava nervoso, diferente naquele dia que ele saiu da viagem? Ele tava meio triste, até que um pouco nervoso, mas a gente pensou que fosse pelo fato de Portugal, né? Logo depois. É, seria no dia seguinte, seria no domingo. Certa noite eu tô aí com um negócio assim, parecia que o avião cair, eu não sei. Júlio sentiu, pressentiu. A vidente também viu alguma coisa no ar. Nuvens envolvendo cada um dos mamonas toda vez que eles apareciam na televisão. Mais do que a senhora vira, turva, não era? Perfeitamente. Aí aquela figura, elas vão se transformando de uma certa forma que a gente não encerra mais. E eu tenho certeza que esses rapazes não eram pra permanecer aqui na terra. Mãe de Ná, a vidente. Júlio, o tecladista. A filhinha do piloto do jato também falou coisas. Ela falou, vovó, você tá vendo esse avião? Esse avião é do meu papai. Ele vai cair, o pai vai morrer. Valéria, namorada do Dinho, era outra que andava assustada. Na noite, antes dele viajar, a gente tava dormindo. Eu acordei no meio da madrugada, assim, meia choramingando. Falei que tava triste porque ele ia viajar. Mas ele falou, ué, você pega o avião e vai me encontrar lá. Depois você volta comigo no avião. Eu falei, não, dia, eu vou ficar pra arrumar a mala. Um ano depois, acabamos de encontrar Valéria num estúdio. Ela é faixa preta de karatê e voltou a ser modelo. Valéria segue o conselho do Dinho. Aquele conselho que ela deu para os fãs no dia do enterro. Todo mundo tem que lembrar das coisas boas. Esquecer disso que aconteceu nessa tragédia. E tentar ser como ele foi, né? Hoje, Valéria está namorando um velho amigo. Já Mirela... Acho que namorado vai pintar daqui a pouco. É natural, né? Não tô em busca, não tô à procura, não. No momento, não. O Dinho foi o último namorado também. Foi o primeiro e único, né? Até o momento. Até o momento. Até o momento, Mirela se recupera da dor de cotovelo. Até o momento, Mirela se recupera da dor de cotovelo. Passou saudades, eu senti. Por onde você anda, meu amor? Foi eu sofrir. Mirela também sofreu críticas por ter lançado um livro logo depois da morte dos mamonas. Paixão, separação e ciúmes. Mirela e Valéria sofrendo por causa do Dinho. As duas moças não chegaram a brigar, mas... Eu não tenho contato com ela, eu não a conheço. Quer dizer, não ouviu nada pessoalmente. Não, não importa se alguma. Eu sempre disse isso. Por mais que eu não concordasse com as atitudes dela, eu conseguia compreender o porquê que ela fez aquilo. Você não concordava com o quê? Com a atitude de ter lançado o livro, de ter dito que eles iam reatar. Ah, que opinião dela. Agora todo momento é muito crítico, é muito dolorido, né? Difícil a gente conseguir ter consciência no momento. Mas agora que já passou um ano, o que você acha? Passou. Está tudo bem. Passou. Mirela, produtora e cantora. Valéria, leta e modelo. Um ano depois, as duas moças refazem a vida. E os fãs querem saber todas as notícias dessa história. Oi, Valéria. Chegou mais umas cartas para você. Obrigada. E o que que ela diz aí? Fala alguma coisa aí. Ah, o nome dela, Ana Paula, tenho 19 anos. Gostaria de dizer a você que desde o dia 2 de março, não consigo dormir tranquila uma noite sequer. Eu adorava o dia, eu tenho gravação de desaparecer do que vai se ver. É a cara que eu já disse. Você até diz na carta que é muito fã dos mamonas e que parece que é uma que você atende a abrir um fã clube, agora da Valéria. Porque ela é a continuidade dele. A gente vê, olha ela, a gente vê ele. Entendeu? A Valéria é como se fosse, ele estivesse sempre junto dela. Ele, que você diz, é o Dinho. É o Dinho. E você queria ter estado no lugar da Valéria? Olha, vendo ela, eu não sei se eu queria estar no lugar dela, porque eu gosto tanto dela que pra mim o lugar dela era aquele. Entendeu? Mas, poxa, se tivesse oportunidade... Ana Paula compara os mamonas aos Beatles. Parece que não é exagero de fã nem paixão de Tieti. Os críticos acabaram fazendo autocrítica. Os garotos foram mesmo um fenômeno. Fulminante. Um fenômeno. Será por quê? Mamonas, o movie, vai levar pro cinema os heróis mamonas. Heróis do deboche, do cinismo, da brincadeira. Heróis da alma brasileira. Os críticos levaram os mamonas a sério. É sério. É sério. É sério. Eles deram os Rolling Stones dos nenéns. Meu toxinho de coco, tá me deixando louco. Minha Brasília amarela, tá de portas abertas. Pra morder a gente e se amar. Eu acho muito legal o Mamonas ter existido, ter feito sucesso todo entre as crianças, que despertou, digamos assim, o rock pros moleques, né? As crianças se vingavam do mundo triste e careta dos adultos, através de sua música, que era uma música ingênuosa. Você me deixa doidão. Oi, eu. Oh, não. Meu dar-fio de coco. Era uma coisa muito interessante, porque uma certa parte do pessoal que faz MPB, edita MPB de classe A, torceu a cara, torceu o pescoço, sem antes examinar o que os meninos estavam querendo dizer, né? O que eu sinto na pele também, às vezes, é o mesmo preconceito. Se as crianças estiverem cantarolando, preste atenção. Principalmente depois dos mamões. Principalmente depois dos mamões. A gente não visava atingir nenhum tipo de público, porque a gente fazia essas músicas pra... Pra gente e pras crianças. A gente mesmo. Eu vou contar principalmente pra minha irmãzinha, que agora só tem quatro meses de idade, né? Quando ela crescer, você vai mostrar o disco do Mamonas terá? Claro, com certeza. Você é meu chuchuzinho. Por que a meninada se amarra tanto nisso? Ah, acho que é uma sutileza, né? Modéstia. Nosso jeito discreto, a criançada gosta muito, bastante. Oi, é o... Oh, não... Era na vitrola, era no rádio, era no palco. Um monte de bobagem, alegria, que parecia que era proibida. Nesta escola do interior de São Paulo, as músicas foram barradas na sala de aula. Mas do lado de fora... Seu cabelo é da hora, seu corpão violão, meu senhor te sobe. Um ano depois, admiradores de todo canto do país se soltam. E só faltam soltar bolinhas do tal sabão. Sabão, cracá, sabão, cracá. Não deixe o cabelo do saco enrolar. No mundo animal, existe muita putaria. No mundo animal, existe muita putaria. Palavrão? A gente não fala palavrão. Isso aí que a gente põe na música, todo mundo fala em qualquer lugar que você vai. Olha aqui, ó. O japonês tá fazendo música. Vê, o pessoal fala que a gente tem pensamentos monstruosos, mas não, as ações também. No próximo dia, o que a gente vai fazer? Vai sair assim, né? O exemplo que eles dão é de liberdade, você ser alegre, ser feliz, falar o que você quer, o que você quer. Todas as idades, todo mundo gostava de glamouras. E gosta ainda? Gosta, muito. Eu gosto. Ah, pra mim era legal, porque eu sou, apesar que eu sou a coroa, mas eu não tenho espírito de gente muito velho, não. O Robocop gay, o Robocop gay. O sucesso olhou pra gente, pá, a gente lessa. Aí ele piscou, eu piscuei também. Você me deixa doidão. Detenidos na vida, ídolos na morte. Mamonas vão virar filmes. O diretor Lui Farias conheceu por acaso os garotos de Guarulhos e está fazendo o roteiro. Ele acha que os mamonas vão agitar as férias de julho. Julho de 98. Será que até lá eles ainda fariam sucesso? Meu termômetro é meu filho. Então eu falei, olha, tem a ideia de fazer um filme sobre os mamonas. O que você acha? Ele falou, pô, vamos hoje. Ele me respondeu, eles morreram, né, pai? Eu falei, eles morreram e eu vou ter que encontrar atores pra fazer o papel deles. Aí ficamos assim em pequeno silêncio. E aí eu voltei a perguntar, e aí você continua querendo ver o filme? Aí que ele falou, pô, vamos? Vamos agora. Vamos hoje de noite, dá pra ver? Ídolos na vida e na morte. Morte e vida contadas e cantadas no ritmo da euforia e da fatalidade. La Bamba conta a história real de um outro fenômeno, um outro avião, um ritmo contagiante. Rich Valance também morreu muito jovem. Tinha 17 anos, tinha medo de avião. Também sonhou com um acidente. também morreu voando, no auge do sucesso. Você ouviu falar em uma bamba? Coincidência no destino de ídolos. Dinho e sua banda parodiaram outro fenômeno. O sucesso dos Beatles na gíria mamônica sacudiu o palco da Vila Mariana em São Paulo. Você acha que eles vão ficar? Eles vão permanecer? Bom, isso é difícil de dizer, né? Pelo menos, assim, o meu filho continua ouvindo o disco até hoje, normalmente, como se nada tivesse acontecido. Quando a gente vai em uma festa, vim aqui, sempre toca o final do CD do Mamona. Sempre. No coração, ele existe. Apesar de você não ter um show pra ir. Você continua gostando assim mesmo. Não tem jeito. As pessoas falam que é bobeira, você ficar correndo atrás dos caras... Um ano depois, descobrimos que os Mamonas ainda têm fã-clube, funcionando a todo vapor. São centenas de pessoas no Brasil inteiro. Só no Rio de Janeiro, 200 fãs. A gente continua tocando o que tinha, né? E o que não tinha, a gente faz. E fica no coração, né, gente? Na cabeça. Lembrar de algumas coisas e passar pras pessoas que não conheciam e que passaram a gostar. Sim, os Mamonas vivem, pelo menos nos sonhos simples, de meninos e meninas. Os de Guarulhos sabiam que o Guarulhos como tantos outros meninos e meninas. Eu sou uma mulher e a mulher é linda muito mais é linda é linda você é muito formosa tão bonita e carinhosa do jeito que eu sempre quis minha coisinha é gostosa da alfobis é rosa concordo, mas estou feliz realmente ficou cravado no coração de todas as pessoas brasileiras e foi até custei menos de vocês terem perguntado sobre eles. um ano depois é com alegria que os fãs se lembram deles fãs e gente famosa daqui a pouco a gente vai ver com quem ficou um troféu dos Mamonas a tristeza pode virar alegria os fãs seguem a risca a mensagem dos ídolos e outros ídolos fazem homenagem Mamonas um ano depois eu queria eu queria ir eu queria ir eu queria ir lá a rua é por enquanto ela só pode mesmo fazer pose Thaís exibe o prêmio que ganhou num concurso qual é a fã que não ia ficar toda a prosa com essa lembrança uma relíquia dos ídolos afinal é a Brasília Amarela aquela a Thaís no primeiro momento ela queria ficar com a Brasília até ela ter 18 anos para dirigir mas realmente não tem razão de ser guardar ela tem 9 anos vai fazer 10 imagina ficar até 18 anos então a gente vai vender ou fazer um sorteio alguma coisa assim a Brasília Amarela vai para a garagem no tranco Thaís guarda uma das melhores surpresas da vida mais uma alegria que eles deixaram todo mundo tem motivo para chorar a gente quer ser um motivo diferente a gente quer dar alegria para as pessoas as palavras do Dinho ganharam mais força ainda no dia do enterro os amigos fizeram roda a multidão fez coro era o jeito de espantar a grande tristeza naquele dia você já sentiu uma tristeza a gente na morte do cena ídolos que partem mensagens que ficam eu acho que eles gostariam de ver a gente feliz um ano depois voltamos ao cemitério de Guarulhos todo dia todo dia toda hora tem gente visitando os tumos vocês lembram com tristeza ou alegria? não tem como não tem como porque os mamonas eram alegria não tem jeito mesmo aqui no cemitério mesmo aqui a gente vai estar lembrando do jeito que eles eram no palco pessoas escrevem mensagens como se eles pudessem ler ou como se eles pudessem mas eles podem ler eu tenho certeza que eles veem tudo que escrevem pra eles tenho certeza que onde eles saem são muito felizes um ano depois eles parecem cometas que passam ou estrelas que ficam piscando alegria não tem lembrança triste deles? era louca foi um como que se diz uma um espírito muito bom e trouxe muitas alegrias pra muita gente você não qual a música que você mais gostava? a mina canta um pedacinho mina seus cabelos é da hora seu corpo é violão meu bracinho de coco tá me deixando louco pela força do talento deles e pela maneira totalmente verdadeira como eles aconteceram pra população brasileira eu sabia que ali ia sair muita coisa e sinceramente fiquei com muita pena deles morrerem tão cedo e fiquei com pena do Brasil perderem isso tão cedo eu ia pra Guarulhos fazer um show lá na terra deles dentro do ônibus aí eu fiz essa música comecei a cantar a música pinta assim a música pinta de repente na cabeça mais ou menos assim quando eu vi você passar é tipo um reguezinho de calcinha eu fiquei muito doidão doidão bichinha deu vontade de levar você na Brasília malela deu vontade de acontur na estrada de Sanchos deu vontade de fazer igual os mamona de dançar o vira vira com você minha pitulona nós estamos fazendo aqui um turismo entendeu? turismo animal animal! turismo animal inclusive nós temos com a presença de burros cavalo só há pouco tinha dois dirigindo claro que a gente tem que retratar a dor do brasileiro o sufrimeto mas a alegria é muito mais importante para o povo do que o sufrimeto e agora qual é o futuro dos mamonas? futuro? ninguém vai esquecer o incidente que ocorreu realmente porque foi muito chocante porém tem o outro lado porque eles só queriam realmente a alegria faz um ano que ele se foi mas às vezes eu tenho a impressão que qualquer hora ele vai botar na porta e vai falar abre a porta sei que eu quero entrar e vai chegar e vai dar um abraço o carinho que os fãs tem com a gente a gente saber que os filhos da gente continuam sendo queridos por eles isso ajuda muito sempre alguém chega abraça você chorando diz que gostava muito deles diz que era fã então isso continua vivo na nossa lembrança não tem jeito de esquecer parece que eles estão viajando e que eles vão voltar e fazer o mesmo show a mesma bagunça parece que eles viajaram todo um tempinho as férias pra gente é isso a nossa homenagem não acaba aqui daqui a pouco no Domingão do Faustão vocês vão ver mais muito mais sobre os mamonas continue com a gente Tanto quanto mácula com M maiúsculo vejam só os meus músculos e com amor que se vê minha pistola eu me transformei o meu bumbum era clássico mas esse assunto é tão místico devido ao água cirúrgica hoje eu me transformei o meu bumbum era clássico com movimentos atômicos só eu não sei o bumbum eu me transformei eu me transformei eu me transformei Obrigado.